A primeira compra que o empresário Ricardo fez pela internet foi um carro seminovo. Depois que deu certo, ele não parou mais. A última aquisição foi uma bicicleta para o filho. Entre as vantagens, ele aponta os preços que são mais baratos e a comodidade de não precisar sair de casa. É importante a pessoa que for comprar a primeira vez, ou que não tem o costume de comprar, sempre procurar uma recomendação de quem já comprou, os sites que já são mais visitados, mais comuns de se comprar. E assim, fora isso, tem toda a segurança de qualquer outro produto comum. Você pode comprar com segurança, uma vez que você tem todas as ferramentas possíveis para você ter uma troca ou outro tipo de precaução válida. Sempre que vai comprar algum produto, o empresário toma vários cuidados para não ficar no prejuízo. Além do básico, do cadeado, das proteções básicas que tem que ter todo o site de segurança, é a questão mesmo de conhecer o site. Primeiro, se o site não é conhecido, a gente tem que pesquisar uma ferramenta de busca, o Google, outra ferramenta de busca, para saber se tem referências do site, se teve alguma coisa negativa, se já teve alguma invasão, se teve alguma questão de produto não válido, outras características que não condiz com o site. O comércio eletrônico deve movimentar, neste ano de 2012, cerca de 22 bilhões e meio de reais. O país tem 37 milhões e 600 mil consumidores, que preferem fazer compras pela internet. Economia de tempo, praticidade. Confiança, acho que a gente tem que ter certo cuidado, sim, entrar no site, ver o cadeadinho, que é interessante. Não tenho costume, não. Mas eu só compro pelo mercado pago, pelo mercado pago eu nunca tive problema. Como cresceu a procura por produtos via internet, aumentou também o número de queixas. Só no Procon de Poços, por exemplo, o número de reclamações cresceu 10%. A principal queixa dos consumidores é a demora da entrega do produto. Em alguns casos, o cliente nem recebe a mercadoria. O coordenador do Procon dá algumas dicas importantes para o consumidor antes de comprar. Verificar se esse site tem um telefone fixo, eu acho muito importante. Muitos sites aí que não são idôneos, para enganar o consumidor, coloca um telefone celular e você depois não localiza. Ver se for uma loja que tem loja física, um endereço que você possa contatar. Procurar fazer um contato com o vendedor por telefone. Há muitos sites que disponibilizam um contato pessoal. Tem que estar muito seguro de que esse site é um site que vai dar um tratamento correto, idôneo na compra dele.